Hoje estamos para mais uma aventura, mais um passeio Aí estamos aqui na Barra do Sul, praia de Salinas Aí estamos passando aqui numa passarela Bonita E vamos em direção à praia Vamos ver como que está a praia hoje Não vou falar muito, porque tem muito vento, daí a fala vai ficar baixinha Vai ficar o barulho do vento Mas vamos mostrar somente a beleza daqui Bom dia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí o povo no final de semana também faz umas brincadeiras aqui, aí faz umas montagens e coisas aí. Se divertirem. E as vezes fica até bonito. A terreira vai ali na frente. O mar hoje tá bonito, água clarinha. Foi muita chuva. Aí o mar fica... A água fica entordada, né? Fica feia, fica mafão. A água mafão. Mas hoje ela tá limpinha. Mas hoje ela tá limpinha. Apesar que choveu bastante. Semana aí. Mas a água tá... E aí... 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 Tem muita gente que não gosta de... É assim. E aí... E aí... E aí... E aí... Então... Eu faço a filmagem assim de... quatro, cinco, seis, sete minuto. para mostrar, mostrar essa beleza aí, mostrar a beleza da praia, dos lugares, e contando eu faço essas pequenas filmagens só para realmente mostrar a beleza aí, vou finalizando tomar esse vídeo por aqui, prometendo voltar numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir, valeu!